Música Bom, boa noite companheiros de luta e conterrenos aqui dessa terra. Eu, já que o meu companheiro já explanou quase tudo que eu tinha que falar, eu tenho pouca coisa para falar. Eu, hoje, apesar de tantas humilhações que a gente passou naquela época, mas hoje estou sentindo, assim, totalmente o contrário. Estou sentindo uma felicidade incrível por poder estar hoje aqui compartilhando com os senhores dessa grande concentração de pessoas que sofreram muito em prol da nossa democracia. Então, a única coisa que eu tenho para falar, eu não sou muito bom orador, mas, como o companheiro falou, na época, teve uma época que nós fomos lá em Curitiba para receber uma indenização, e eu fui entrevistado por uma jornalista de uma TV, se não me engano, era TV Iguaçu. e ela me perguntou para mim se eu estava contente por ter recebido aquela pequena quantia ilusória pelo que nós passamos. E eu disse para ela que se eu tivesse que... Ela perguntou se eu faria de novo. E eu disse para ela que se eu tivesse que passar tudo aquilo que nós tínhamos passado, nem por 10 milhões eu não queria, não queria. Mas que se a minha mãe pátria precisasse, eu derramaria uma última gota de sangue de graça sem receber nada. Eu peço desculpas aos meus companheiros, porque estou um pouquinho emocionado e não tenho nem condições de falar outras coisas. Claro que eu estou contente, porque hoje estou me reencontrando com os colegas que se criamos juntos, estudamos juntos, jogamos futebol juntos, e depois aconteceu tudo isso e nós tivemos que se separar um do outro e nunca mais encontrar um do outro. E hoje estou encontrando, infelizmente, não todos, mas aqueles que estão aqui hoje, eu quero que eles saibam que todos eles estão dentro do meu coração. Muito obrigado. 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 Obrigado.